Olá, boa noite. Como é seu nome? Marcelo. Oi, Marcelo. Você também veio apresentar um instrumento? Isso, é a Alcarina. Alcarina? É. Ele tem alguma coisa a ver com A Lenda de Zelda? Total, né? Total? É o instrumento mágico do herói da história, Link. Aham. Na história ele consegue fazer várias coisas com a Alcarina. Consegue parar o tempo, falar com os animais, descobrir as coisas, enfim. Sair pra um monte de coisa. Voltar no tempo. Ok, então partilha conosco essa... Já que você falou de Zelda, vou tocar a música do jogo, que é a música do tempo do tempo. Ok. Ah, ficou com vergonha, né, de tocar o resto. Esqueci o resto. Ok, Marcelo. É... Esse instrumento significa alguma coisa pra você? Em especial? Significa. Eu era muito fã do jogo e foi difícil encontrar ele. É... Tem alguma história engraçada de como você adquiriu esse produto? Tem. Eu tava na Fenearte. O que é a Fenearte? É uma feirinha de artesanato que tem todo ano. Uhum. E... Já no final da feira eu tinha comprado um monte de coisa, tava sem dinheiro. Aí eu escutei o som da Alcarina, né? Aí eu fiquei louco pela feira procurando. Aí eu encontrei a barratinha do cara, num peruano, que tava lá vendendo. Sendo que ele não tinha mais dinheiro pra comprar. Uhum. E eu encontrei essa Alcarina aqui, que é igualzinha a do jogo. Tinha vários tipos lá, mas essa era igualzinha. Aí eu perguntei quanto era, o cara disse que era 16 reais. Aí eu não tinha dinheiro. Aí eu saí pela feira pedindo dinheiro pra todo mundo, 10 e 10 centavos, 1 real. E consegui juntar 14 reais. Aí eu fui lá, voltei, já tava já fechando, era o último dia. Aí eu chorei, 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 chorei. Aí eu expliquei pro cara que eu tinha pedido dinheiro pra poder me seguir. Aí ele me vendeu. Simplesou e me vendeu. Então valeu a pena, né? Valeu, valeu. Ok, Marcelo. Muito grato. Falou, cara.